A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 7 Questionado pelo sumo sacerdote a respeito das acusações que pesavam sobre ele Sabe o que que Estevão fez? Ele fez um poderoso discurso, uma verdadeira aula de história de igreja Por favor, tome tempo para ler Atos capítulo 7 Especialmente os versículos 2 a 53, que é o discurso de Estevão Mas eu queria fazer uma síntese Em resumo, Estevão diz o seguinte para as pessoas Deus chamou Abraão e lhe prometeu descendência Deus fez uma aliança, um pacto com Abraão José foi também importante nesta aliança que Deus fez com Abraão Deus levantou Moisés, poderoso em palavras, poderoso em obras Para dar continuidade à promessa feita por Deus Deus ofereceu ao povo o tabernáculo do testemunho Como símbolo da sua presença com as pessoas Salomão, diz Estevão, edificou uma casa para o Senhor E em toda esta gloriosa jornada Que foi conduzida por Deus com muito amor Com muita atenção, com muita bondade Como é que as pessoas se comportaram? Sabe como? Todos foram teimosos Foram incircuncisos, diz Estevão Incircuncisos de coração Incircuncisos de ouvido Sempre resistindo ao trabalho do Espírito Santo Ao ouvirem o discurso de Estevão As pessoas ficaram com o coração cheio de raiva Cheio de ódio Rangiam os dentes contra ele De tanta raiva que estavam Sabe o que fizeram? Apedrejaram Estevão E enquanto isso Estevão Orava pelas pessoas Amigos Quando fechamos o coração e os ouvidos A voz do Espírito Santo Nada é capaz de nos convencer Do nosso erro Por isso Que Deus tenha compaixão de nós E que nos mantenha sensíveis A voz do Espírito Santo Que a cada dia nos fala Para nos mantermos No caminho de Deus Bençãos do Pai para você No dia de hoje O que é 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 o que